Olá pessoal, hoje estou aqui para te dar 5 dicas de como melhor escolher um quebra-cabeça para chamar de seu. Primeira dica, quantidade de peças. É importante escolher o tamanho do seu quebra-cabeça de acordo com o seu nível, com o tempo que você vai querer usar para montar e de acordo com o espaço que você tem. Se você é iniciante, é o seu primeiro quebra-cabeça? Compra um de 500 peças para você começar. E mesmo para quem não é iniciante, os quebra-cabeças de 500 peças são uma ótima opção para montar em um dia. Em poucas horas você consegue montar, depois que você já tem uma certa prática. Então, se você tem pouco tempo para montar ou é iniciante, vai no de 500 peças. Se você já não é mais iniciante e tem mais tempo para montar, os quebra-cabeças de 1000 peças são bastante populares. Eu mesma gosto muito e tenho vários desse tamanho. Os de 1000 peças já costumam levar em torno de 2 dias, no total umas 8 horas em média. Depende da dificuldade da imagem. Existe uma variedade enorme de tamanho de quebra-cabeça. Os de 500 e de 1000 peças são os mais vendidos para adultos. Mas também tem os de 1500 peças, 2000, 3000, 8000 e por aí vai. O céu é o limite. Então, é bom ver quanto tempo você quer gastar, quanto tempo você vai poder ficar montando esse quebra-cabeça, se você tem esse espaço que você pode deixar o quebra-cabeça lá enquanto você monta. Em todo caso, é importante verificar se o quebra-cabeça vai caber onde você vai montar. Geralmente, na caixa ou na descrição, no site que vende, é possível verificar qual o tamanho do quebra-cabeça do já montado. Segunda dica. Imagem. É bom você escolher uma imagem que você goste. Pode parecer uma dica besta, mas essa imagem pode tanto te estimular, quanto te desanimar na hora de montar. Olha, por exemplo, esse quebra-cabeça da Monalisa. Ele tem pouquíssimas cores e a maior parte dele é muito escura. Eu demorei muitos dias para montar esse, pois é bem cansativo para diferenciar os tons escuros um do outro e essas peças escuras são a maior parte das peças. Tem gente que vai gostar do desafio. Tem gente que, como eu, não vai achar tão interessante. Eu só montei esse quebra-cabeça da Monalisa porque minha mãe queria enquadrar. Eu não enquadro os quebra-cabeças para mim. Só monto, deixo um dia montado, no outro dia eu desmonto e guardo na caixa. A minha preferência é sempre comprar quebra-cabeças mais coloridos ou que tenham diversos detalhes. Isso me estimula mais e me anima mais de ir montando cada pecinha. E você, prefere imagens mais desafiadoras ou mais estimulantes? No sentido de ter mais cores, detalhes e tal. Terceira dica. Formato do quebra-cabeça. Atualmente, no mercado nacional, nós temos quebra-cabeças no formato retangular e no formato circular. Então, fica aí uma dica, caso você queira fugir do tradicional formato retangular. Quarta dica. Formato das peças. Bom, a gente está acostumado a vida inteira a ver esses formatos de peças super comuns. Mas, se você estiver procurando algo diferente, existem quebra-cabeças com formato de peças mais aleatórios, como esse aqui da Grow, que mostrei em outro vídeo. E tem também os quebra-cabeças importados, como esse da Springbok. Quinta e última dica. Custo-benefício. Marcas nacionais e marcas importadas. Se você está procurando um quebra-cabeça mais baratinho, existem esses da Pais e Filhos, que acredito serem os mais baratos do mercado. No entanto, a qualidade dele em alguns dos quebra-cabeças deixa a desejar. Mas, dá pra se divertir do mesmo jeito, se é o que você puder pagar. Os quebra-cabeças da Grow são os melhores nacionais, na minha opinião. E os quebra-cabeças da Game Office também não estão muito atrás. Esses são os nacionais que eu conheço e estão de fácil acesso em diversos sites e lojas. Vou deixar alguns links aqui na descrição pra você comprar na Amazon. É sempre lá que eu encontro os melhores preços dessas marcas. E ainda com frete grátis, caso você possua o Amazon Prime. Eu recomendo assinar, pois é apenas R$ 9,90 por mês. E você tem acesso a frete grátis em diversos produtos. E também tem acesso ao serviço de streaming deles, que possui vários filmes, séries. E também vai ter acesso a alguns livros, serviços online. Enfim, acho muito vantajosa essa assinatura. Continuando, se você estiver disposto a gastar um tanto a mais com quebra-cabeça, existem diversas marcas de quebra-cabeça importadas de excelente qualidade. Algumas marcas dessas são Springbok, que já citei, possui peças de formatos aleatórios, o que é bastante interessante e estimulante. Heaven's Burgers é muito falado como um dos melhores do mundo. Clementone é vendido aqui no Brasil, no site da Grow. Também possui excelente qualidade. Esses são alguns exemplos. Deixa nos comentários se você quiser que eu faça um vídeo só sobre os importados. E eu posso mostrar os que eu tenho, falar dos valores, mostrar as diferenças entre eles e os nacionais, e também onde você pode comprar. É isso pessoal, meu muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.